Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Hoje é um dia muito especial. Pra essa agorizada, pras pessoas que já utilizaram aqui, pra comunidade em geral. Hoje é um marco da participação das pessoas que querem lutar pela revitalização desse espaço. Como é que surgiu essa ideia, Letícia? E qual é a expectativa que vocês têm? Então, a ideia não surgiu da minha pessoa, tá? Acontece que o fato do palcão municipal ter virado estacionamento da noite pro dia, né? E a comunidade não ter ficado sabendo sobre isso, causou espanto a todos, né? E foi uma coisa que aos poucos, então, foi incomodando quem é da comunidade. Gosta de tapes, prima pelas coisas que fiquem direitos no município. Só que até então, né, a gente não tinha feito nenhuma ação. Na segunda-feira, eu vi uma postagem de um menino, que o pessoal veio aqui no sábado, dia 4 de agosto, fazer a pintura da quadra pra poder voltar a jogar, né? Na segunda-feira, pra surpresa de todos, então, haviam os carros estacionados aqui novamente. Então, ali, a partir do Facebook, começou a ter toda essa conversação. O porquê, as pessoas dando parabéns pras crianças, mas criticando a atitude das pessoas que estacionaram aqui, criticando a atitude da administração pública, que não toma uma ação pra deixar de ser estacionamento, o palcão. Então, ali, eu comecei, então, a me inteirar da conversa e escrevi algumas coisas ali também. E achei que as respostas do prefeito foram de mau tom e elas não têm embasamento nenhum, sabe? Elas não têm... são respostas infundadas, na realidade. Então, ali, foi... eu mesma perguntei pra ele, porque ele colocou quais... que pessoas, né, haviam assinado ou haviam acordado que o palcão viraria estacionamento de carro, né? E, ali, eu perguntei, tá, mas quem são essas pessoas? Até o presente momento, não me respondeu e nem respondeu a ninguém, né? Ele justifica o quê? Que o palcão virou estacionamento pra as pessoas virem de carro pra cá quando elas necessitam irem aos bancos e à prefeitura, principalmente em dia de chuva, né? Eu achei isso descabido, essa resposta. Então, daí, o que eu respondi pra ele? Bom, a partir do teu texto, então, né, prefeito, eu posso pensar que tu queres que eu fique com pena dessas pessoas que saem de carro em dia de chuva pra irem ao banco ou à prefeitura. O que dirá que eu devo pensar, então, das pessoas que não têm carro e que precisam sair nos mesmos dias de chuva, né, de tempo ruim? Então, dada, continuando o teu texto, já que tu tá te mostrando uma pessoa tão preocupada com a comunidade, aí eu usei da mesma ironia dele, né, que ele me permitiu, então, que usasse essa ironia. Tu deves, então, como administradora, ceder ônibus e lotação para aquelas pessoas que não possuem veículo pra sair em dias de chuva e mau tempo. Então, assim, ó, a gente tem um palcão, né, é um palco isso. O palcão, ele tá pronto, né? E o que a gente quer? A gente quer que volte a ter aqui os shows da cidade no palcão municipal, a gente quer que retorne as atividades de esporte aqui, como o tribol que tinha, a gente quer que volte a ter os torneios de basquete, a gente quer que os professores de educação física possam voltar a fazer atividades físicas aqui durante o dia, como eles faziam. Professor Valmir, professora Milena, todos os outros professores, que eles vinham pra cá com seus alunos durante o dia pra fazer atividades aqui. As senhoras que querem fazer atividade física, que fazem atividade física que a prefeitura tem, né? Fisioterapia. Fisioterapia, elas podem utilizar o palcão se não tiver os moradores de rua ali, se o palcão tiver arrumado, revitalizado, certo? Então a gente tem a estrutura, a gente só precisa que a administração pública enxergue, olhe pra cá e arrume, né? E outra coisa que ninguém compreende é como é que um administrador público, ele pode entrar todo dia no local de trabalho dele e sair e dar de cara com um espaço assim, com um espaço que virou um lixo. Não é concebível, sabe? Uma cabeça que pensa um pouco, uma pessoa que enxergue um pouco o município. Isso não tem sentido. Pra mim, ao menos, não tem sentido. E pra todo mundo que eu converso, assim, ó, pessoas do partido dele e que não são do partido dele, não estão a favor da atitude dele. Quem tá, então, é só o prefeito? Só ele que acha que isso aqui tem que ser estacionamento? Inclusive, nós já conversamos até com o gerente do banco, Banrisul, e ele disse que a ele nunca foi chegado pedido algum de fazer isso aqui, estacionamento. Entendeu? Então isso é uma coisa da cabeça de quem? Quem quer que o palcão continue como estacionamento? Quais são as intenções futuras, né, que a administração tem em relação ao palcão municipal? Uma pergunta básica, assim, que eu preciso fazer. Onde está a atividade da assistência social, que não vem aqui, pra dar um destino a esses moradores de rua que estão aqui no palcão? Onde é que tá a Secretaria de Desporto e Turismo, que não toma uma atitude em relação à atividade no palcão? A gente não tem secretário ou secretária de desporto? Eu não sei quem é. Quem é o responsável pelo desporto no município, tu sabe? Eu não sei quem é. É o Guilherme Petri, que é o secretário do turismo? É a mesma coisa, turismo e desporto? Se é, eu realmente não sei, porque eu desconheço isso. Mas ele deveria vir aqui, ele deveria conversar conosco, ele deveria se inteirar do assunto e chegar, então, pro administrador dele e dizer olha, nós precisamos somar uma atitude em relação ao palcão. Porque a comunidade clama pelo palcão de novo, vivo. Entendeu? A sociedade precisa. Por que os shows não são mais feitos aqui? Por que os shows são feitos na Praça Central? Por que tem que cada show construir um palco e gastar dinheiro? Esse dinheiro podia ser reformado aqui, as pequenas reformas que tem que ser feitas. Exato, entendeu? 3, 4 mil pra construir um palco, como me disseram. Pra depois ser desmanchado, pra pregar tábua e martelo. 3, 4 mil. Mas com 3, 4 mil a gente faz chover aqui no palcão. Não faz? Faz, né? 3, 4 mil a gente tem muito, muito dinheiro pra arrumar o palcão. Qual é a avaliação que vocês fazem e o motivo dessa mobilização também? Bom dia, João. Bom dia aos telespectadores da Lagoa TV. Primeiramente, eu acho um absurdo. Eu acho que esse espaço não é pra ser um estacionamento, é um espaço de prática esportiva. Aqui, durante o final de semana, não é só 5 ou 8 garotos, como foi comentado pelo prefeito, que vêm aqui jogar. Tem um pessoal grande que vem pra cá. É um espaço de confraternização, a gente conversa. Tem gente que vem com violão, tem o pessoal da igreja que vem jogar vôlei. Esse final de semana mesmo, tinha mais de 20 pessoas aqui. E aí, a gente veio, limpou, fez toda a... Pintamos novamente a quadra. E aí, os carros vêm, estacionam, que nem dia de chuva agora, vem com o pneu embarrado, deixa a quadra cheia de barro. Eu acho que é um completo descaso com a nossa preocupação com a quadra, né? Que nem ele mesmo falou, a pracinha, né? Que é o cara conhecido como pracinha. A pracinha é pra ser um espaço do público, das pessoas. A TAPES não é... É muito mais pessoas a pé de bicicleta do que de carro. Então, não pode favorecer só pessoas de carro virem aqui estacionar. Isso aqui tá atrapalhando, mesmo que em algum momento não tenha alguém aqui e em algum outro momento vai vir. E talvez as pessoas não venham pra cá porque tenham carros aqui. Não tem um banco pra estacionar, não tem um banco pra pessoa poder sentar, não tem nada pra gente poder fazer assim, a não ser virem aqui e jogar. E, no caso, olha o descaso total com esse local, né? Com a saúde, também nós temos um morador de rua que também era uma situação que era pra ser avaliada, né? Mais importante é um estacionamento pra um carro ou é a vida de um ser humano que tá aqui? Se a gente pode ajudar, por que não ajudar? Por que não mandar um assistente social pra situação desse rapaz, né? Uma coisa... Não importa o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, todo mundo é um ser humano, todo mundo merece uma palavra de carinho, uma atitude de bem. Eu acho muito mais importante do que se preocupar com carros. Greito, qual é a tua opinião? É, eu utilizo aqui, tem mais de 15 anos eu utilizo aqui e aí foi regulamentado esse estacionamento porque a gente atentou várias vezes na... Já fomos ao gabinete ali, foi informado que nunca foi feito nada, mas a gente já teve, juntou assinaturas, levamos ao gabinete pra que fosse retirado e o abaixo-assinado sumiu. Não aconteceu nada, não virou nada, não... Simplesmente sumiu e o assunto ficou por isso mesmo, foi colocada aquela placa um tempo depois, continuaram estacionando, já teve as escolas, vinham fazer, vinham praticar exercício aqui, porque a quadra tava em obras ali e eles vinham praticar exercício aqui. Então, ele sempre dizia 5 a 8 pessoas vêm utilizar. Uma turma tem 30 alunos, então sempre teve mais gente. Final de semana a gente vinha tentar utilizar ali, tem um carro ali estacionado agora, tá desde antes da gente chegar, às vezes tinha carro, uma vez o município tinha ganho, acho que era um micro-ônibus e uma retroescavadeira e a gente solicitou pra que eles retirassem daqui de baixo, que eles tinham colocado exatamente embaixo da tabela. A gente foi à casa do prefeito, pediu pra retirar e não... Ele disse que ele tava no horário de descanso dele e isso era com o secretário de obras, que a gente não encontrou e foi um dia que a gente não conseguiu utilizar a quadra, né? O abaixo-assinado foi uma ideia da Karen, né? Ela queria fazer novamente o abaixo-assinado, né? Nós temos, até tá com eles ali no palcão, a gente tem um abaixo-assinado, um dos que ficou comigo, tá com 200 assinaturas, ali se tu for ver, deve ter, assim, no máximo, no máximo, 30 assinaturas de adulto e o resto todas crianças, entre 8, 10, 12, 14, 16 anos, que hoje são todos adultos por causa que esse abaixo-assinado que eu tenho é de 2014, de quatro anos atrás, né? Então a questão do abaixo-assinado seria uma forma, eu acredito eu, de comprovar que tem o respaldo da população, né? Porque através das nossas postagens ali, através da postagem dos meninos que começou ali quando a gente tava fazendo a pintura do piso do palcão ali no outro dia, eles mesmos foram lá e tiraram foto, tinha carros em cima da pintura já. Sim. Então a gente, vamos se mobilizar. Mobilizou eu, mobilizou a Letícia do vôlei, mobilizou a Karen, o pessoal começou a se mobilizar, vamos fazer alguma coisa. Pegou o pessoal do basquete ali, se juntou, então se não tem público, a gente tem que ter como provar isso, que as pessoas, né, acham plausível essa atitude e pra gente poder apresentar lá, porque o pessoal gosta muito de número. Então a gente criou o abaixo-assinado, né, eu vim aqui agora na loja, eu vou estar voltando pra lá com o pessoal no palcão, eu vim fazer mais cópias, que a gente fez 35 folhas e já se esgotaram todas. E a questão do abaixo-assinado, eu acho que é isso, né, é tentar conversar, tu chega na pessoa, ah, assina pra mim o abaixo-assinado, tu explica um pouco, porque às vezes na correria a gente passa ali, ah, tem um monte de carro, o que que esses carros estão fazendo lá? Então a gente às vezes não acaba não se metendo, né, porque, ah, eu não pratico esporte, ou então eu tô na minha vida na correria aí, não tem como eu tá me metendo, como que nem eu aqui, de manhã eu não abri o meu comércio, eu só vim aqui pra buscar essas folhas, porque a gente acaba deixando de lado a nossa vida pessoal pra poder lutar por alguma coisa que, na verdade, eu realmente já tinha meio que desistido. Uma das frases que eu escutei bastante e que é muito deslegante a gente ouvir por parte da gestão pública, é, ah, quem quer faz, quem não gosta da cidade, quem acha que tá ruim, se muda, né, são frases que todo mundo tá acostumado já a ver, então o que que eu tenho? Tá, beleza, eu vou seguindo as frases, então eu quero, eu vou fazer. O que que eu primeiro? Eu preciso de capital, eu preciso me estruturar, eu preciso ser uma pessoa, né, de caráter, não só de caráter, mas também com recurso. Música